Olá, estamos começando mais um Momento Saúde pela TV SB Notícias de Santa Bárbara do Oeste. Hoje estou recebendo aqui o Marcelo Fernando, ele que é personal trainer de idoso. Não sei se vocês já tinham ouvido falar sobre esse profissional, eu confesso para vocês que, assim, eu não sabia de tudo o benefício que um personal pode fazer na vida de uma pessoa idosa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conversar com ele durante 40 minutos, ele vai explicar muita coisa interessante, que muitas coisas vocês não sabem, e eu gostaria que vocês compartilhassem, estamos ao vivo pela SB Notícias, compartilhe porque é um assunto interessante. Com certeza, muitos que estão nos assistindo, que nos acompanham, tem um idoso dentro de casa, tem algum problema de saúde e um treinamento, um cuidado físico com essa pessoa, vai conseguir eliminar muitos problemas, o agravamento do problema de saúde. Vou falar também para vocês, a página Momento Saúde, tem uma página agora que foi criada no Instagram, que quem não consegue agora nos acompanhar, que tem muita gente trabalhando, acesse o Instagram, a página é arroba momentosaude.ms. Lá, a partir de agora, todos os programas que é feito pela TV SB Notícias em relação com a saúde, vai estar postado lá, que você pode ver durante a noite, durante um horário de almoço, e são assuntos interessantes que é tudo relacionado com saúde. E é prevenção, e a prevenção é bom você estar fazendo, que você elimina determinados problemas de saúde, e aí um agravamento maior, tá bom? Marcelo, seja bem-vindo ao Momento Saúde. Agradeço, agradeço o convite de vocês, em especial também ao meu amigo Jaca, Jaca, que também cedeu esse espaço para a gente conversar um pouquinho, falar um pouco sobre qualidade de vida para a terceira idade. Isso, interessante. O Jaca foi parceiro, ele que é o idealizador desse Momento Saúde, e hoje quem nos acompanha aí é o Laércio, que nos aguenta aí durante 45 minutos, durante a semana. Vamos lá, vamos começar. Por que personal do idoso? Só um minutinho, a gente está arrumando aqui, ao vivo, está tendo as confusões aqui. Soltou? Soltou aqui. Vamos ver se... Pode colocar aí, vamos ver se o som está... Maravilha, aqui o pessoal do backstage aqui está nos corrigindo. Beleza. Então vamos lá. Por que o personal do idoso? É uma linha que eu fui buscar porque é um local carente, né? Hoje, a modernidade que nós temos na nossa vida, há alguns anos atrás, uma pessoa de 40, 50 anos era tida como velha, e hoje, pessoas acima de 60, considerado terceira idade, têm uma vida ativa na parte esportiva, na parte sexual, na vida social. Então, eu viro aí um campo, um nicho de trabalho para executar, por quê? Se você vai nas academias, os profissionais da área de educação física, eles não têm a paciência para lidar com terceira idade, eles querem trabalhar com o jovem. E a gente já, com também uma certa idade, uma certa experiência, conseguiu enxergar aí um campo de trabalho para atender essas pessoas que requerem uma atenção especial. O Marcelo, quando a gente fala de terceira idade, gostaria de deixar bem claro, qual é a idade que se enquadra na terceira idade? A partir de que idade? Eles falam, né? Os estudos falam a partir de 60 anos para cima, já se entra na terceira idade. Mas é legal vocês, quero deixar bem claro, que isso é apenas um fato cronológico. Quando nós falamos da terceira idade, o personal, isso nós vamos conversar ao longo do programa, eu não posso olhar a pessoa com idade, eu tenho que ver a performance dela. Hoje você tem pessoas de 65, 70, 75 anos, que têm uma vida ativa, podemos dizer, normal. Que caminha, anda de bicicleta, faz maratona. Então, nós temos que olhar o conceito da pessoa na atividade física. Ela está apta a fazer uma atividade física? Então, isso independe da idade. Marcelo, eu sou testemunha disso, eu vejo, eu estou caminhando agora, né? Eu estou chegando na terceira idade, tá? E aí, nessas caminhadas que eu faço durante a tarde, eu vejo pessoas que você vê, pela aparência, você vê que tem pessoas que têm até 70 anos. E corre de uma forma, é, lhe dá inveja. Não, é, provavelmente essa pessoa, ela tem um histórico, na maioria das vezes. Exatamente. Nem sempre, porque às vezes tem pessoas que por algum fator de saúde ou social, né? Ele começa a praticar esporte um pouco mais tarde, se assim que a gente pode falar. Entre aspas, né? Com relação a uma pessoa que começou com uma gente aí brincando na rua com 5, 6 anos. Então, isso vem fazendo o bem para ela. Qual é a melhor atividade física para o idoso fazer? É aquela que ele se sente bem. Uns gostam de caminhar, outros gostam de fazer natação, outros gostam de fazer hidroginástica. Enfim, a melhor atividade física é aquela que ele se sente bem. É, porque não adianta você insistir que ele queira fazer natação, se ele gosta de caminhar, né? Perfeitamente. Ele já vai fazer uma coisa contrariando a vontade dele, já não é bom. Esse trabalho que você faz, você faz em academia particular? Como que é isso daí? Não, é, o meu trabalho, ele é personalizado, né? Haja vista aí que nas minhas redes sociais é MF, né? De Marcelo Fernando, ou de Marcelo Ferro, que é meu nome, né? MF Home Training. Home do inglês casa, training de treinamento, né? Então, eu faço um treinamento personalizado. E tem tudo, tem um porquê, Carlinhos. Por quê? Vamos supor, você está aqui hoje trabalhando, trabalhou pela manhã, digamos que você tem seu pai, sua mãe que requer de um treinamento. E ele não dispõe, ele não tem a capacidade sozinho, intelecto e às vezes físicas, para ir numa academia por conta própria. Então, é aí que nasceu o MF Home Training. Por quê? Eu vou até a casa da pessoa, né? Com uma bolsa, que eu também carinhosamente chamo a bolsa do idoso, onde ali tem vários materiais. Isso que eu ia te perguntar. E a gente executa o trabalho na casa da pessoa, exclusivamente na residência da pessoa. E esse material que você leva, o que é? Olha, hoje nós temos, vamos falar um mini band, band, elástico, são todos materiais que reportam a resistência da academia. Então, aquela, um halter, por exemplo, de 5 kg que você tem na academia, nós fazemos um trabalho igual e ou semelhante, porém, voltado com o que nós chamamos de borrachinha ou elástico, né? E aí, quanto mais tração você tem nessa borracha, mais pesado fica. Quanto mais solto fica o elástico, mais fácil fica para fazer. Então, a gente vai se adequando. E os elásticos também, eles têm de espessura, tá? E cada espessura, ela corresponde a uma espessura de até 10 kg, uma espessura até 25 kg. Então, quando você coloca esse elástico para o idoso estar fazendo o movimento, o treinamento, você já tem uma ideia de quanto peso ele está puxando. Por aí, mais ou menos por aí. Você já tem uma noção de quanto que ele vai fazer. E é bem simples. Aqui, sentado, por exemplo, imagina um elástico na minha mão. O elástico, ele passa por baixo do pé. Você segura na mão, traciona e faz o movimento de flexão de cotovelo. O famoso trabalho de bíceps. Lógico que o aluno, nós vamos fazer em pé. Por que em pé? Sempre eu gosto de falar, tem tudo um porquê. O idoso, com o passar do tempo, ele vai... Aqui, os antigos, nós falamos, vai ficando... As costas ficando arcadas, né? Vai... As costas vão indo para frente, né? Então, você fazendo o exercício, na maioria deles em pé, e você pede para que ele fique com a postura, e o que na educação física nós chamamos de core, então nós vamos ativar, né? Todo o músculo da cadeia, das costas, da lombar e da região abdominal, que é o que nos sustenta em pé. E automaticamente, então, ele é obrigado a ficar com o corpo erécto. E aí, você vai fazendo. Então, você não está trabalhando só o bíceps. Você está trabalhando toda a cadeia cinética aqui da região lombar e do abdômen, para que você, com o passar do tempo, a sua coluna, então, ao invés de ir para frente, você vai se... Já vai voltando. Vai voltando. E quem tem, por exemplo, disco, hernia de disco, tem desgaste da coluna, pode fazer exercício? Os exercícios é para toda idade, para todos os tipos de pessoas. É lógico que nós estamos aqui generalizando, tá? Mas o foco não é, por exemplo, você falou da hernia de disco. Eu não posso só focar na hernia de disco. Eu tenho que focar num treino globalizado para ele, que ele consiga executar o exercício com a hernia de disco. Então, isso é... foi boa essa pergunta. Porque, às vezes, você tem pessoas que perguntam, ah, mas o meu pai é hipertenso. Eu tinha um aluno, ele teve que parar para fazer uma cirurgia, depois nós vamos retomar, que ele tinha hipotensão, a pressão dele era baixa. Então, eu não posso só focar na pressão baixa no meu treino. Então, eu tenho que criar um trabalho que, dentro das características dele, ele possa executar. Então, hernia de disco não é problema para não treinar. Mas, assim, a pessoa que tem esse problema de hernia, com o exercício, ela consegue ter uma melhora nisso ou não? Ela vai melhorar porque nós vamos trabalhar, então, aqui, se o caso dela específico é a hernia, nós vamos potencializar os exercícios intercostais para estar melhorando os músculos, tanto abdominal, das costas, para que ele se sinta mais rígido, né? Porque o que é a hernia de disco? Você tem ali os ossinhos da coluna e aí você tem uma bolsa. Imagina aquela bexiga com água e ela estoura. Ela estoura e faz um extravasamento do líquor, né? E ali você tem as ramificações nervosas. Então, fica bicando aquela ramificação, é onde que dá dor. E essa dor irradia na perna toda. Então, o que nós vamos fazer? Fortalecer os músculos para que ele não venha sentir essa dor. Sem contar que, a partir do momento que você faz o exercício físico, você perde um pouco de peso, né? Isso ajuda bastante nos seus cuidados aí com a coluna, né? É, também. A hernia de disco também, em alguns momentos, ela provém de um excesso de peso da determinada pessoa. Exatamente. Então, aí quando você falou de perder peso, não é só o exercício, né? Teve histórias, é engraçado que a pessoa, contando que ela ia na academia, e a academia não ajudava ela a perder peso. Ela está equivocada, não é academia, ela não é responsável sozinho por você não perder o peso. Então, você tem que trabalhar exercícios ao longo da semana, você tem que ter uma alimentação adequada. O que acontece com o idoso? O processo de mastigação dele começa a ficar desconfortável, o idoso começa a buscar alimentação, por exemplo, massa, que é mais fácil na mastigação e mais fácil na deglutição. Ele deixa de comer proteína. Então, ele tem que ter uma alimentação adequada, juntamente com o exercício, para que ele possa chegar ao objetivo dele, que no caso você está falando de perder peso. Exatamente. Não adianta você ir na academia, fazer selfie. Estou na academia, mas você não está fazendo exercício. Aí depois a gente vai comer um x-tudo, né? Aí você vai comer um x-tudo, aí é o culpado, o dono da academia. É o dono da academia. Não adianta. E muitos que a gente vê, adolescentes, jovens, que vai na academia o tempo todo fazendo selfie. E não faz os exercícios necessários para os seus cuidados. Eu, particularmente, embora já estou entrando aí com 52 anos em breve. Nossa, você está vendo. Já estou na terceira idade. Terceira idade. Preciso contratar um personal training de idoso. Eu faço as minhas atividades de terça, quarta e sexta musculação. Treino futebol de terça à noite. Faço funcional de quinta, eu jogo futebol de quinta. Faço funcional de quarta e jogo futebol de quinta. Então, por isso que eu tenho esse corpo aqui. Porque eu também agregado a isso. Alimentação. Alimentação. Meu filho pega muito no meu pé. Tirei muito a famosa... Vamos falar refrigerante para não dar nome aos bois aí. Mas tirei bastante o refrigerante. É aquele refrigerante preto. É, não pode falar coca-cola. Então, eu tirei bastante o refrigerante. Procuro ter uma alimentação. Ainda estou pecando no chocolate. Mas, aos pouquinhos, a gente vai diminuindo essa situação. Então, é um conjunto de fatores para se chegar ao objetivo que a pessoa consta. É, quando você conversa com o personal, você começa a ficar cansado só de ver ele falar o que ele faz. Mas, enfim... Né, Laércio? Vamos lutando aí com o nosso peso. O treino do idoso é só chegar, ele treinar ou ele tem uma preparação antes? Não, eu até trouxe aqui para você. Eu acreditava que você fosse fazer essa pergunta, né? Aqui, por exemplo, estou falando no meu caso, né? Então, nós fazemos aqui uma anamnésia do cliente, né? Ele vai me responder alguns tipos, alguns questionamentos para eu conhecê-lo também. Aqui, ao final, normalmente o idoso... Gente, eu trabalho com pessoas que têm 80 anos, 83, 85, 88. E é natural que ele seja hiper... Pressão alta, pressão baixa, tem diabetes, entre outros fatores, né? Então, eu faço um questionamento, uma anamnese dele. Dentro dessa anamnese, ele vai me responder alguns questionamentos que nós fazemos na casa da pessoa. Dentro desses questionamentos, nós fazemos alguns testes. Por exemplo, o teste é TUG, né? T-U-G. É Time Up and Go. O que é esse teste? Esse teste nada mais é que a pessoa fica sentada numa cadeira, de madeira, por exemplo, no meu comando. Ele sai, levanta, anda 3 metros, volta e senta. Esse teste o que avalia? A força dele, a marcha que ele executa nesses 3 metros, o equilíbrio dele. Então, e tem um tempo para se fazer isso. Um tempo para a mulher é um, para o homem é outro. E para cada idade também tem um tempo que tem que ser correspondente para ver se ele está dentro daquele determinado tempo ou não, para que a gente possa estar melhorando. Tem um outro teste, é o famoso senta e levanta também na cadeira. Num período de 30 segundos, ele vai levantar e sentar por conta própria, lógico, ao comando do professor. O professor solta o cronômetro, ele senta, levanta, senta, levanta. Mesma história. Para cada idade, para cada faixa etária, perdão, para homem e mulher, de acordo com as repetições dele, a gente consegue ter uma noção se ele está bem ou não. Aí, depois disso, nós vamos observar a casa dele, no meu caso, tá? Eu vou ver, observar, se a casa dele tem um tapete, porque esse tapete, os estudos falam que durante um ano, a cada três idosos, um vai cair ao longo de um ano. Então, eu preciso ver se tem algum tipo de tapete que possa contribuir para essa queda. Então, não é chegar e treinar. Tem tudo um estudo, posso dizer até científico, né? Em cima disso, para depois, sim, nós elaborarmos o treinamento, ver o perfil do cliente, saber qual tipo de remédio que ele toma. Então, independente do remédio, eu vou estudar também, eu não sei tudo, né? Eu vou estudar o remédio para saber quais são as reações adversas, porque tem, por exemplo, as pessoas que têm câncer, ela pode treinar. E de acordo com o remédio que ela toma, a parte psicológica dela, o emocional dela cai, então ela fica aquela pessoa triste. Então, você vai chegar lá para dar o treino, ela está deprimida, está triste. Então, você tem que saber entender essa pessoa e ver aonde que você pode, naquele dia, atuar com ela em um determinado treino para saber aonde que você pode até levantar o astral dela. Então, não é chegar e treinar. Tem tudo um estudo em cima disso. Muito interessante. Então, a importância de ter um profissional ao lado de uma pessoa que precisa de um treinamento, né? O que é sarcopenia? Sarcopenia é a perda da massa magra que nós idosos temos, do músculo, né? Então, ele vai perdendo, ele vai ficando fraco. Então, isso é normal com o passar dos anos, com a idade vai chegando. Então, dentro do trabalho do idoso, nós fazemos o treino de alongar o que está encurtado, né? Fortalecer o que está fraco. E os treinos, eles são feitos em cima, é muito legal, gente, isso aqui, em cima do cotidiano do que o idoso faz. Então, o idoso, ele senta, levanta, vou repetir. Então, ele senta, levanta na cadeira que nós estamos sentados aqui no sofá, na cadeira que ele senta para almoçar. A dificuldade de usar o vaso sanitário que vocês não têm noção, gente. Até nisso eu penso. O vaso sanitário, ele tem aquela dificuldade. Então, ele vai ter que trabalhar muito o trabalho de força e depois o trabalho de potência que ele tem que levantar em uma vez. Ele não tem aqui os braços na casa das pessoas, o convencional, eles não têm o apoio do idoso. Então, ele tem que ter uma força na perna, única e exclusivamente na perna para levantar. Então, nós fazemos um trabalho forte de perna, fazemos um trabalho de empurrar, fazemos um trabalho de puxar, fazemos as mobilidades, os alongamentos, porque com o passar do tempo, o músculo, vou dar o exemplo do braço, a gente estende o braço, com o passar do tempo, o braço ele fica mais encurtado. Então, você tem que alongar esse músculo. Tudo isso é pensado no trabalho quando a pessoa tem a sarcopenia, entre outros fatores. Marcelo, eu, essa semana, foi, na verdade, foi semana passada. Na sexta-feira, eu vi o meu pai com essa dificuldade. Meu pai tem 88 anos. Ele estava sentado num banquinho, ele foi levantar, ele não teve sustentação nas pernas de ele conseguir... Está aí, o exemplo clássico. Eu não estou entendendo. Você estava falando, eu estava imaginando a cena. Ele foi, ele voltou, ele foi, ele voltou. Aí, eu tive que pegar na mão dele, segurar, sustentar para ele subir. Perfeito. Mas o que que é? É a perda muscular do... Com certeza, com certeza. Eu, e não só isso, também tem o fator psicológico. Eu vou tomar a liberdade de não citar nome, mais um exemplo. Uma família me convidou aqui para eu conhecer a... Até a moça era uma gerontóloga, né? Foi ela que me procurou para fazer um trabalho com o vô dela. E, dentro da conversa, esse senhor, ele tinha perdido a vontade de... A parte motivacional dele estava embaixo. Então, nós começamos com o treinamento e, olha, e foi até mais do que esperado, né? Com dois meses de treinamento, a família rasgando elogios, tecendo elogios para o trabalho que a gente estava fazendo, porque era mais ou menos assim. É, Carlinhos, por favor, pega o martelo para mim. Ah, Marcelo, vai ali e pega. Ele não tinha aquela motivação para pegar o martelo. Para buscar. Carlinhos, pega ali um copo d'água. Ah, Marcelo, vai ali, pode pegar você. E, com dois meses de trabalho, Carlinhos, você tem o martelo? Só um minuto, Marcelo. Eu vou lá na caixa de ferramenta. Ele já baixava, ele já pegava, ele já trazia. Ele mudou a vida dele dentro da família. Olha que gostoso. Então, não é só o treinamento. Tem um lado psicológico também que acaba influenciando até dentro do ambiente familiar, não só da pessoa. Interessante, né? Muito interessante. As pessoas veem a pessoa idosa de um jeito, tem muitos que falam, ah, o idoso é imprestável. Com essa mentalidade, ele vai ser mesmo, né? Se você não estiver dando apoio... Já começa pela família, né? A forma de pensar. Muitos aí colocam no asilo, né? Tendo uma condição porque está atrapalhando. E eu gosto, assim, abrindo um parênteses, eu gosto muito de conversar com o idoso, eu gosto muito de causos, de histórias. Eu gosto não de contar, de ouvir. Principalmente... Tem muita história, né? Tem muita história. Eu, se eu tivesse uma empresa, eu contrataria pessoas que são experientes. Eu não contrataria, isso com todo respeito, né? Eu posso pegar uma pessoa jovem para trabalhar, mas nós estamos generalizando aqui, né? É para valorizar o idoso. Pegar pessoas que têm experiência. O que essa pessoa passou na vida? O que ela aprendeu? O que ela pode trazer? É uma história. Cada um tem uma história. Tem muita história. Tem muita coisa para contar. Agora foi um tempinho que eu não estava indo no asilo por causa dessa pandemia, mas durante dois anos eu fiz festa do dia do idoso e tal. Mas o interessante, o que é? Quando eu fiz essa festa, Marcelo, até voltando um pouco, saindo do assunto seu, o que acontece? Por que eu fiz? Eu fazia o convite para a pessoa buscar o convite e para a pessoa, a pessoa falar assim, ah, eu vou dar o presente, Carninhos, mas eu não vou poder ir. Eu falei, então você não vai pegar o convite. Interessante. Por quê? Porque eu queria que a pessoa fosse até o asilo e entregasse o presente para o idoso. Por quê? Porque nesse dia se fazia uma confraternização com eles e eles contavam as histórias deles. É, é. É o que eles precisam contar, conversar. Até arrepia. O professor, eu estou falando, gente, também dando o meu exemplo, tá bom? É ouvir. Eles gostam de contar a história. Por exemplo, dentro da minha linha de trabalho, eu gosto de conhecer as características do aluno, vamos dizer assim, e por exemplo, tem alunos que gostam, que nem esse senhor que eu falei, que eu acabei de citar aqui como exemplo, ele foi um feirante no passado, trabalhou na prefeitura, ele veio de outra cidade e ele contava histórias para mim do passado dele, da prefeitura, que ele caiu de cima da laje, aí você caiu de cima da laje e o que aconteceu? Mas o senhor está bem, nem parece que teve sequelas, né? Então, eles gostam de contar histórias. Você pega pessoas, por exemplo, que gostam de animal, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de cavalo. Vai estudar um pouquinho sobre cavalo, eu chego, Carlinhos, pô, eu estava lendo uma matéria sobre o cavalo, né? Aí você, você gosta de cavalo, aí a pessoa vai falar até o tipo sanguíneo que o cavalo tem, cavalo de corrida, cavalo não sei daquê, cavalo para isso, cavalo para aquilo, então a pessoa gosta de contar, então você tem que ouvir. O personal também é ouvir as histórias do aluno. Se falar de cavalo, muita gente não sabe que a vacina faz o sangue do cavalo, você injeta o veneno no cavalo, depois você extrai o sangue do cavalo para você fazer determinada vacina. Perfeito, bem lembrado, bem lembrado. E as pessoas não sabem disso. Bem lembrado. E você vê como eu estou chegando a terceira idade que eu estudo abelha. Olha só que interessante, né? Não, abelha, quem, o pessoal não tem noção do que é uma abelha para o ecossistema. Isso ajuda demais, eles têm um, o serviço que ela faz, a contribuição dela para a natureza. Exatamente, e assim, eu vi uma matéria que a americana está fazendo um trabalho de divulgação sobre isso de como criar abelha. Isso é interessante, continue. O idoso com Parkinson, que hoje tem muito idoso com essa situação, ele consegue, ele pode treinar, ele consegue treinar? Pode, bem legal essa pergunta porque se você hoje, por exemplo, começa a ver das redes sociais, nas mídias, eu olho mais o Facebook, hoje é uma predominância do Instagram e você vê matérias ou situações falando do Parkinson. Gente, o Parkinson, eu volto a falar conforme o início da nossa conversa, o treinamento que eu vou dar para ele é a mesma coisa, a mesma coisa a maneira de se expressar, ele vai fazer o trabalho de bíceps, ele vai fazer o trabalho de tríceps, ele vai fazer o puxador, ele vai fazer o trabalho de equilíbrio, ele vai fazer um trabalho dentro da limitação dele e se você consegue através do médico diagnosticar, opa, escapou a palavra aqui, no começo, o trabalho de atividade física mais o cognitivo, ele tem uma contribuição bem interessante, o Parkinson, até onde nós sabemos, não tem a cura, então eu não vou ser a solução do problema, mas eu vou trazer um conforto na qualidade de vida deles, isso é bem interessante. E esses treinos com as pessoas de terceira idade, quantos dias na semana que pode ser realizado? De duas a três vezes, a gente tem feito aí um trabalho a princípio de duas vezes na semana, porque o terceiro treino ou o quarto treino, de repente a pessoa ela já faz um trabalho por si só de caminhada, então a caminhada pode ser feita diária? Ela já pode ser diária, deve ser, deve, deve, porque o protocolo do trabalho assistido pelo profissional, ele pede-se que pelo menos um dia de descanso, então por exemplo, segunda e quarta, terça e quinta, o trabalho com o professor, de quarta e sexta, o trabalho com o professor, para que ele tenha um descanso, mas o resto da semana que ele queira fazer um tipo de caminhada, por exemplo, ele pode ficar à vontade, ele tem a condição, tem agendamento, tem uma condição para se pagar o professor fazer três vezes por semana, não tem problema, podemos fazer sim, de duas a três vezes, já está joia. Marcelo, quando você faz um treinamento que você puxa um pouco mais, você sente dores, né, musculares e tal, é aconselhável você tomar um relaxante ou não? Particularmente, eu prefiro que não, ainda mais o idoso que tem um histórico, se você for lá, ele tem lá no cantinho, perto da pia dele lá, caixinhas e caixinhas de remédio, remédio, volta a falar, de hipertensão, de diabetes, para isso, para aquilo, para o fígado, então, eu não sou favorável a mais um remédio. É natural, né, o músculo está sendo instigado, ele está sendo trabalhado. O idoso, eu ainda não peguei assim, relatos de músculo muito cansado, porque o trabalho, ele é de leve para moderado. Então, o que nós trabalhamos? É a escala de percepção de esforço do idoso, que vai de 0 a 10. Então, você está fazendo o trabalho, dentro do treino ou ao final do treino, você pergunta para ele. Seu físico vai acostumando para aquele graduado. o treino de hoje, de 0 a 10, ah, meu treino hoje foi 5, 5 é um treino fraco, ele é moderado, então, ele fez tranquilo. Ah, o treino hoje foi 8, quer dizer, 8 foi forte. Então, esse forte, eu tenho que ficar atento. Está dentro do padrão do que ele pode treinar, do que ele não pode, então, se está muito forte, eu tenho que dar uma diminuída. Se está 5, eu tenho que dar uma aumentada no trabalho. Então, a gente vai trabalhando nesse segmento. E os idosos devem treinar o porquê? O idoso, ele tem que treinar porque com o passar do tempo e as pessoas que estão assistindo aí vão concordar comigo, a passada do idoso, ele vai ficando mais lento, o pé dele começa a rastejar, a movimentação, vamos falar da flexibilidade do braço, já não tem mais aquela extinção, o corpo vai ficando mais rígido, vamos usar um termo mais simples. Então, você tem que ter treinos específicos que chama, por exemplo, tem um treino que se chama walking farm, é o andar do fazendeiro para traduzir no português. Simplesmente, nós colocamos, por exemplo, cones, aqueles cones pequenos, onde, por exemplo, 4 ou 5 obstáculos, onde ele tem que levar a perna quase que na altura do joelho, por exemplo, para que ele possa trabalhar esse aumento. Por que esse treino? lembra que eu comentei que nós temos que montar treino para o dia a dia dele? Ou simplesmente subir numa guia. Ele vai tropeçar porque ele não vai conseguir levantar 10 centímetros. Então, nós montamos um treino que é onde ele levanta 15, 30 centímetros o pé dele para que ele comece então a se doutrinar com relação a isso. Quando você troca de passo, quando você está com o pé, nós chamamos de o passo dele, ele está no aéreo, esse pé está no aéreo, só esse pé aqui que está na base de apoio. Então, é o equilíbrio. Então, nós temos que fazer treino de equilíbrio. Por exemplo, eu coloco uma fita no chão e ele tem que andar em cima da fita como se fosse uma corda bamba com um pé à frente do outro, mas um pé já interligado ao outro. E, gente, para vocês, vocês podem achar que é simples, mas pede para o idoso para fazer, você vai ver que ele tem o desequilíbrio. Tem o balanço. Ele tem o balanço. Então, você vai criando. Então, o idoso tem que treinar assim para que, no dia a dia, por exemplo, a senhora de 88 anos, ela tem um neto, ela quer brincar com o neto e você vai na casa da avó ou na casa dos netos, você tem um monte de brinquedo no chão e ela tem que pisar, né, na ponta ali na, que a gente fala na ponta do pé ali, no ponta dos ovos, ali no casco dos ovos para não cair. Então, você cria treino para que ela tenha essa firmeza, para que ela possa ter a firmeza de abaixar, de sentar no chão, de abaixar e pegar o neto, no caso, para poder dar uma volta com ele. Então, tudo é pensado. Interessante, né? E o idoso aí, a gente vê cada vez mais que precisa de cuidados, o duro, que a rede pública, eu acho que devia trabalhar um pouco em cima disso para dar uma condição melhor para a terceira idade, né? Apesar que hoje tem alguns projetos aí na cidade, terceira idade, vai para o baile, vai para um monte de lugar. Mas que tinha que ter umas academias aí também para dar uma sustentação para essas pessoas, para ter uma vida um pouco mais digna, né? Ajudaria. Ajudaria. E eu acho que, vou perguntar para o Marcelo, mas eu, na minha concepção, eu acredito que o exercício físico, não só na terceira idade, mas como todas as idades, seria saudável para a saúde mental. Não, com certeza, muito bem colocado, a saúde mental que também engloba o social, né? Porque ele está, se isso no âmbito, quer seja com o professor, ou até no âmbito coletivo, ele está socializando, ele está preenchendo aquele tempo idoso, também, gente, aqui eu estou, não estou generalizando o que são todos, dando como exemplo, né? As particularidades, como ele não trabalha mais, os filhos já estão casados, os netos vão mais na minha casa, só vai no final de semana, o que ele faz? Ele deita, ele deita no sofá para assistir, vale a pena ver de novo, né? Que eu brinco muito. Então, ele deixa de socializar e você criando um estímulo para ele, até psicologicamente, ele se prepara, pô, eu tenho treino com o professor Marcelo, eu tenho treino em uma academia, eu tenho um baile da terceira idade para ir, então, isso vai preenchendo a cabeça dele, isso vai ajudando ele mentalmente, ajuda socialmente e muito. Marcelo, quando eu falei em relação da rede pública, que eu acho que devia ter um trabalho incentivo maior para o idoso, ao mesmo tempo, eu condeno uma prática que muitas cidades estão usando, fazendo, são a academia ao ar livre. Eu sempre condenei esse tipo de ação de qualquer governo, pode ser quem for, critico por quê? Porque o idoso, ele vai até essa academia ao ar livre, ele não tem noção do que ele pode fazer de exercício, o que ele pode fazer, quanto tempo ele pode fazer. Então, o que acontece? Para mim, em vez de ser um benefício, acaba sendo um prejuízo, porque eu vejo muito pessoas de terceira idade, até 80, 90 anos quase, você vê, eles vão nessas academias ao ar livre, eles pegam aquelas rodas gigantes lá e ficam virando, até que ponto eles podem fazer aquele exercício da forma que estão fazendo. As borsites da vida, os desgastes das musculaturas deles, será que é apropriado para ele fazer? Ele não tem informação se pode ou não. Eu, particularmente, eu condeno esse tipo de prática. Tudo bem que agora estão colocando o QR Code lá para você saber como exercício, mas o idoso de 70 anos não usa nem celular, para ele ir lá para ver o exercício como que faz. Isso também, eu também não sou muito adepto a esta situação, porque eu entendo que não traz muito benefício. Entre fazer academia ao ar livre, particularmente, eu prefiro então fazer uma caminhada, fazer um alongamento, né? Lembrando também, gente, que os treinos, eles são todos assim, adaptados ao idoso. Por exemplo, pegando aqui uma carona do que ele está falando sobre a academia. Então, vamos imaginar que lá na academia tem uma prancha de abdominal para fazer. Será que colocar um idoso que em alguns momentos ele não consegue fazer, mas ele gostaria de fazer? Então, o que nós fazemos? Nós fazemos na parede um trabalho adaptado. na parede para ele apoiar. Enfim, tem várias situações que você pode criar um processo, um exercício adaptativo, onde alguns exercícios que de repente ele não consegue fazer, comigo ele faz. Abdominal, apoio, tudo isso dá para fazer. Entendi, porque assim, essas academias que eu falo, não tem um profissional para estar orientando o que ele pode fazer, o que ele não pode. Infelizmente, isso é usado. Eu penso assim, Marcelo, se pegar todo o dinheiro e todas as academias ao ar livre, todos esses gastos, manutenção dos aparelhos, que aquilo chove, estraga, tem que ter manutenção, certo? E poderia fazer uma academia, centralizar num lugar e colocar os profissionais para dar conta dessas pessoas, não só do idoso, mas dos jovens também que não tem uma condição para estar pagando uma academia que custa 100, 120 reais mensais, mas teria uma academia onde todos teriam direito a um treinamento, uma orientação, orientação para a caminhada. Você pode sair já da sua casa, sair andando? Pode. Você tem que fazer um aquecimento. É, tem tudo isso. Primeiro ele tem que passar, acima de tudo, primeiro de tudo é o médico, o médico atestando ele que ele está apto a fazer atividade física. E aí, logicamente, você fazer um alongamento, um aquecimento para depois você entrar nos exercícios. É também a minha linha de trabalho. Alongamento, aquecimento, tem tudo um porquê também. Também não adianta, a colocação, Carlinhos, é bem interessante. Quando nós estamos falando, por exemplo, da caminhada, ao ar livre, para que eu vou alongar o braço se eu vou usar as pernas? Então, o idoso da academia ao ar livre, ele não tem essa noção. Também, gente, estou falando assim, a maioria, não estou generalizado. Exatamente, é, lógico. Então, tem tudo, porque eu vou alongar o braço e eu vou usar a perna. Não tem lógica. Não tem lógica. Então, tem tudo um porquê, sim, concordo com você. Hoje, para você fazer uma caminhada, quais são, seria, quais seriam, assim, os exercícios de aquecimento para você fazer uma caminhada? A preparação? É, o aquecimento, ele tem que aumentar um pouco a frequência cadírica. Então, eu, por exemplo, movimentos de pernas e braço ao mesmo tempo, deslocamento lateral, um frente e costa, que é o famoso vai e vem. Então, são, são situações que já vai aumentando a frequência, um alongamento, né? Alongamento dinâmico é você alongar em movimento, né? Então, eu quero colocar a minha mão na ponta do pé, então, ao invés de eu ficar parado, eu vou movimentando. Isso ajuda um pouquinho. Então, esses aquecimentos básicos, né? Ajuda bastante aí para dar o início a uma caminhada. Para dar o início a uma caminhada. Interessante. E sem, e reforçar mais uma vez que não adianta o exercício sem uma alimentação adequada. Opa, isso é fundamental. Mais uma vez, eu vou falar para vocês em relação muitas pessoas que gostariam de estar nos assistindo, mas está trabalhando, mas vocês podem estar vendo a gravação, vai ficar gravado, está no YouTube, está no SB Notícias e agora também na página arroba momentosaude.ms no Instagram. Então, todos os programas, todas as entrevistas com os profissionais a partir de hoje vai estar postado nessa página no Instagram. Então, às vezes a pessoa consegue ver 15 minutos hoje, amanhã ver mais 15 minutos, mas não deixe de ver, porque assim, o intuito do Momento Saúde é sempre passar situações de prevenção que muitas vezes as pessoas não têm acesso gratuito como pode estar tendo aí no Momento Saúde com os profissionais que nós conseguimos contactar e trazer até para fazer a entrevista aqui com a gente, tá bom? Então, compartilhe também. Quanto mais pessoas assistir, acompanhar, ver o trabalho, muitas pessoas aí pode, você está tirando, ajudando a tirar ela de uma vida sedentária aí que é muito importante o exercício físico, tá bom? Marcelo, você tem alguma coisa assim interessante que você podia falar para o idoso, para a família do idoso que poderia estar fazendo para os cuidados? Fique à vontade para você explicar aí agora. Olha, eu vou voltar também lá no início da nossa conversa, né? é mencionar que no Brasil, acho que até 2050, nós vamos ser aí uns 30 milhões de idosos, né? E o Brasil, ele é um país, está ficando, já é um país velho. E eu faço analogia aqui, por exemplo, o meu pai com a minha mãe tem 5, 6, 7 ou 8 irmãos. E eu, por exemplo, tenho apenas um filho. Então, o Brasil está ficando um país velho, o Brasil está ficando um país com praticamente 30 milhões aí de idosos. idosos e a longevidade desses idosos, eles aumentaram muito. Hoje você tem idosos de 80, 85, 88 anos em plena forma física. De exposição. De exposição. E eles querem dar prosseguimento nesse segmento de vida, né? E a atividade física é um dos fatores que podem contribuir tanto do aspecto social e físico também para essa pessoa. Então, que vocês tenham a oportunidade, aquelas pessoas que têm a condição, que têm a oportunidade, que pensam e que precisam que tenham um profissional adequado para cuidar do teu pai, da tua mãe, do teu tio, do teu avô. E que vocês busquem essa oportunidade sim para dar uma longevidade aí para os seus entes queridos, né? Suas pessoas queridas, né? Muito bom. Eu sempre comento, o celular, uma ótima ferramenta internet, desde que você saiba usar. Se você não saber usar, você vai estar embutido, vamos dizer assim, na terceira idade com 16, 17 anos. E sem contar que eu já me presenciei com um jovem de 16 anos, se você tira o celular dele, ele tem a abstinência do celular. Eles não sabem nem escrever mais, eles não escrevem, eles falam tudo por códigos, né? Código. É, você pode pegar mensagem de jovens, tem hora que você fala assim, o que ele quer dizer? É por aí, é por aí. Então, para mim, esses jovens é idoso piorado, né? Marcelo, além de você ser personal, você também é treinador de goleiros? eu tive assim, uma passagem durante 15 anos no Rio Branco, esporte clube de Americana, né? Ali onde eu fiz goleiros que jogou no São Paulo, jogou no Cruzeiro, Atlético Paranaense, jogou aí pelo Brasil, pelo mundo, eu trabalhei na Tailândia, eu trabalhei na Ponte Preta, eu trabalhei no Cuiabá, então eu faço um trabalho personalizado, a pessoa entra em contato pelas mídias sociais que eu acabei de falar, nós conversamos, e aí eu tenho um campo em Americana, né? Que a gente faz ali o aluguel do estabelecimento, e ali nós desenvolvemos um treino para qualquer, aí já não tem idade, é para qualquer faixa etária. É para qualquer faixa etária. E aí nós vamos passar um pouco, não só a parte física, a parte técnica, eu falo de parte tática, quando a bola está posicionada em certos setores do campo, como que o goleiro tem que se posicionar, falta escanteio, e treinamento, e por que ele faz o treinamento, para onde ele vai usar aquele treinamento, então é muita informação, não é pouco não. Interessante. Tem aí o Marcelo, tem muita história para contar aí para a gente, histórias interessantes. Na verdade não são histórias, são uma realidade que o pessoal tem que começar a viver para ter uma vida um pouco mais saudável. Marcelo, eu agradeço muito sua presença, eu não sabia de muita coisa que você falou, como tem muitas pessoas aí que também não sabia, agora está aí, como eu falei, está aí no Instagram, está na página Momento Saúde, está no SB, está no YouTube, nós colocamos em toda a rede social minha, que está sendo transmitida pelo meu Facebook, então veja bem, a informação está chegando para vocês, aproveita essas informações e tenha uma vida saudável, tá bom? Mais uma vez, meu agradecimento e fica à disposição aí para você, se tiver mais algum trabalho para você estar aí mostrando, que isso é interessante, isso é saúde. Eu agradeço, agradeço primeiramente ao Jaca, a gente tem que ser coerente nas colocações, foi ele que me fez o convite, agradecer a você que comprou a ideia dele, no sentido, eu acreditava, esperar que você não imaginava que fosse tanta informação, bastante, me coloco à disposição, obrigado aí ao pessoal que esteve participando, estou à disposição de vocês para quaisquer dúvidas, visitas, e principalmente ao trabalho propriamente dito, só tenho que agradecer pela oportunidade. Muito bom. Fica aqui mais um Momento Saúde pela TV SB Notícias de Santa Bárbara do Oeste. Tchau, tchau. Tchau.